Olá, eu sou o Matheus Gaston e apresento o Cultura Plural, projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ao longo dos seus 10 anos de atividade, o Cultura Plural busca cumprir um duplo propósito. Como um projeto de extensão de uma universidade pública, procura fortalecer e também visibilizar as manifestações de artistas, grupos e agentes culturais da cidade e da região. Como parte do processo de formação profissional, o projeto também oferece a oportunidade de um maior contato, uma aproximação com a realidade local, além de um aprimoramento da produção jornalística na área da cultura. Atualmente, 20 estudantes formam a equipe do projeto e são responsáveis pela produção de reportagens, fotografias, vídeos e conteúdos multimídia com temáticas culturais. Além da equipe de repórteres, também temos uma equipe de bolsistas, que é responsável pela gestão do projeto. Esses bolsistas publicam e divulgam toda a produção do projeto, nas redes sociais e também no site Cultura Plural. Essas e outras atividades são supervisionadas pelas professoras Karina Voitovics e Marisandra Routili, e pelos professores Ivan Bonfim, Sérgio Luiz Gadini e Rafael Schwenner. Além da produção jornalística, o Cultura Plural também desenvolve outras ações e parcerias com grupos culturais da região, como a exibição de filmes e documentários e a realização de feiras culturais. Essas ações aproximam a comunidade da extensão e propagam e valorizam diferentes setores da cultura em Ponta Grossa. A pandemia de coronavírus também obrigou o projeto a se adaptar. As reportagens, que antes eram feitas presencialmente, passaram a ser produzidas de forma remota, por meio de aplicativos de mensagem e de videochamada. Nesse contexto, é importante reconhecer a importância das redes sociais, que permitiram à Cultura Plural estabelecer uma mediação com o campo cultural, visibilizar ações independentes promovidas por artistas locais e debater políticas públicas durante a pandemia. Pensando nisso, desde junho do ano passado, o Cultura Plural criou um programa de entrevistas ao vivo, com o objetivo de debater e difundir a cultura local com ênfase na pandemia e em seus impactos. Os acadêmicos responsáveis pelo programa já entrevistaram agentes culturais de Ponta Grossa e região, que atuam em diversos setores da cultura. A promoção dessa e de outras ações permitiu que o Cultura Plural atuasse na defesa da identidade e cidadania daqueles e daquelas que vivem a cultura e também vivem da cultura. Fazer parte do Cultura Plural mudou completamente a minha perspectiva sobre produção em jornalismo cultural. Aprendi aqui que nós, enquanto futuros jornalistas, documentamos muito mais do que apenas eventos que acontecem na nossa cidade, mas nós ajudamos também a moldar e a transformar a cultura dos campos gerais. Aprendi também muito na prática, principalmente a como realizar uma cobertura jornalística, como se portar em eventos de grande porte do setor cultural, como conhecer fontes, como estabelecer contato com elas, como realizar uma entrevista de forma presencial e eu sigo aprendendo todos os dias fazendo parte da equipe do Cultura Plural. Ainda mais em um cenário como o que vivemos hoje de pandemia, em que as dificuldades se tornam ainda mais evidentes com o setor cultural, com suas atividades paralisadas, corte de verbas e dificuldades a todos os dias para manter a cultura da nossa cidade viva com todos os pontagrossenses dentro de suas casas. Todas as vivências que eu tenho nesses três anos como integrante do curso me ajudaram também na minha construção humanística, o que com certeza me faz uma profissional melhor a cada dia que se passa. E o projeto vem sendo essencial para a minha formação. Ele me auxiliou muito em oportunidades incríveis que eu tive de cobrir eventos culturais, com credenciamento. Eu consegui realizar diversas entrevistas com artistas, conheci diversos locais culturais aqui da cidade. Foi um projeto que me deu as minhas melhores experiências universitárias. Nele, eu realmente consegui sentir um pouquinho de como é o dia a dia do jornalista, de como é a profissão do jornalista. E, durante o período da pandemia, a gente teve que se reinventar, porque não podíamos mais cobrir os eventos presencialmente, que não estavam mais acontecendo. Eu continuo tendo contato com entrevistas, escrevendo texto, criando artes. Então, o projeto, desde o início, vem me auxiliando muito nesse quesito de estar sempre colocando em prática o que eu vejo na teoria da minha graduação. Então, vem sendo uma experiência incrível, essencial para a minha formação. E eu acredito que eu estou muito mais preparada para o mercado de trabalho, graças ao projeto. O Cultura Plural também é um espaço de inclusão, de amplificar a voz das pessoas, de trazer debates que geralmente não são abordados na mídia regional local e que, com certeza, são extremamente válidos para a nossa democracia, válidos para o conhecimento da população a respeito da cultura regional e válidos também para que a gente siga sempre construindo um mundo melhor para as nossas futuras gerações. E, principalmente, um mundo cheio de cultura, porque, afinal, se é cultura, é plural.